Olá galera, buenas! Estou chegando! Chegando com mais uma aventura. Começando por esse pomar de laranjeira. Lá está a casa abandonada. E olha como está a estrada. O acesso de saída. Faz um bom tempão que eu sei que essa casa está desse jeito, acho que uns oito ou dez anos. Sei que está no abandono. Passei aqui hoje e está ainda no mato. Vamos dar uma conferida aí. Aí tem as fruteiras. Sinistro bagulho, como diz o gafanhoto. Show de bola. Gosto de mostrar paisagem ao redor. Até uma fita. Aquelas fitas VHS, fita de vídeo. Coisa de antigamente. As bergamotas já estão começando a produzir aí de novo. Tão está aí o velho baraco. Dá uma olhada aí por fora. como diz aquele outro do... faz os vídeos com o... o drone. Tô dando uma olhada, fazendo de conta de quem não quer nada. E lá é uma figura. Ele faz os vídeos só com o... o drone. Muito bacana os vídeos dele. Então, aí está. Baraco. As bananeiras. Aqui daí tem... tábuas com prego. Muito bacana o lugar aí. E a casa... Pelo que dá pra ver, com o tempo vai cair também. Aqui perto é um porão. É tudo vazio aí. Aqui era uma churrasqueira. Uma área aqui no fundo. Plapãozinho. Tô chegando. Sacos de esterco. Tentei só pelo cheiro. Esterco de alho e alho. Tem uma pecinha... de acesso ao banheiro aqui. Talvez em cima esteja fechado. Mas aqui o porão está... está aberto. Tem nada mesmo. Nem mesmo morceguinho. aqui mais uma peça. Ou um cômodo. Ou um incômodo. que se fizeram as repartições... aqui tudo de madeira. Aqui tem mais uma. Com certeza eles alugavam aqui peças... individuadas aí. Estão aqui a parte do porão. Parte baixa. Vamos ver se... parte em cima... como é que está... como é que está... Olha que bagunça Fios Aqui está uma prateleira As garapas Surasqueira Mais fitas Isso aqui é engraçado Forninho Esse é um forninho Ele já deixou até abaixo Aqui mais um banheiro Com certeza alugava Muitas peças aí Porque banheiro é o que não falta Por isso Aqui está tudo fechado Gente Fechado mesmo É Olha a foto lá do Sérgio Pérez O gafanhoto Show de bola E a coisinha querida E ali está a visão Por lado de fora Vou aproveitar e mandar um abraço O meu amigo O meu amigo Jorge Camargo Também para o Paulo Sérgio Tóquio Paulo Sérgio Tóquio Grande abraço então para vocês aí Também para o meu amigo Júlio César Dos Santos Dos Santos De Guaíba De Grande do Sul Dar mais uma caminhada por aí É Baracuém está fechado Mas certamente não tem nada aí também Aqui um banco Foi feito meio De pausa Os piques Pelo que eu vi na fresta lá não tinha nada lá dentro Uma pequena frestinha Aqui Parte da espunda Capoeira aí tomando conta A janela até está aberta Um pouco A janela até está aberta Um pouco Olha lá Dá para vermos Daqui eu consigo vermos Roqueiro Meio esgualopado Então é isso aí Parte do fundo Está aí Olha Vou pegar aqui do lado Para ver melhor Olha Olha a banana aí Lá está um caixa de banana Quase a ponto de amadurecer Quase a ponto de amadurecer Então é isso aí galera Para hoje eu vou finalizando Aqui Exatamente no verão Faziam algum Churrasquinho de domingo Olha Olha o escadeirão Tem uma churrasqueira Tijolos Lá está tudo esgualopado E mais um baraquinho Vamos ver Tem uma churrasqueira Deixa eu dar pra subir A churrasqueira Olha o alvoredo aí Bacana pro verão E oi Como é que sobe isso aqui Degrado meio complicado vamos ver estou chegando aí está o baraquinho justamente fizeram para as guris aí tem mais um então é isso aí galera vou ficando por aqui melhor aqui não vou seguir a frente e fazer mais vídeo show de bola então é isso aí galera se gostaram pode deixar seus likes seus comentários está chegando agora no canal seja bem-vindo e a gente volta na próxima aventura